Interessados em tecnologia, desenvolvedores e representantes de empresas do mundo inteiro em um só lugar. É a Bitsfera de Negócios que acontece no Centro de Eventos da Fierce até amanhã. E a gente conversa agora com o jornalista e cientista italiano Federico Pistono. Pistono. Pistono, que participa desse evento. Muito boa noite, Federico. Muito prazer. Prazer, vou te receber aqui. Federico, que quando esteve aqui conosco da última vez, estava arranhando no português e agora já está melhor, né? É, fala um pouquinho. Fala um pouquinho. Ele também, que é o autor de Robots Will Steal Your Job, But That's Okay. Os robôs vão roubar o seu emprego, mas não tem problema, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Não tem problema. Mas me diz uma coisa, Federico, esse encontro de tecnologia que acontece aqui em Porto Alegre faz com que até amanhã a nossa cidade seja uma espécie de capital desse tema também, né? Sim, tem uma conferência muito interessante, onde poder encontrar muitas pessoas que pensam de futuro, de sociedade e de soluções para os problemas. Troca de experiências, importante, né? Sim, sim. E eu tenho uma palestra hoje. Hoje teve uma palestra. Sobre o que foi a sua palestra? A palestra é o futuro da tecnologia, inovação exponencial. Pois é, esse assunto que o Federico fala, o futuro da tecnologia, ele viveu muito nesse estágio que você fez na NASA, né? Onde vocês já tentam visualizar, vislumbrar o que será a tecnologia nas próximas décadas, né? Sim, sim. A tecnologia avança, não é intuitiva. Porque nós pensamos linearmente, mas a tecnologia avança exponencialmente, é mais veloz. Mais veloz do que é o nosso pensamento. Mas como fazer quando é o homem, né? A pessoa, o ser humano, o responsável pelo avanço dessa tecnologia? Mesmo pensando linearmente, não há um paradoxo aí? É um paradoxo. Nós temos que falar, temos que fazer uma discussão pública sobre esses temas, esses temas, esses assuntos. Sim. Essa é a razão que... This is why I wrote the book. Por isso que ele escreveu esse livro, né? Esse livro, e tem um outro livro, de science fiction, ficção científica. Você tem um livro de ficção científica, é? Sim, é uma novela. Uma novela. É um romance, né, gente? Um romance, é a tale of two futures, uma história dos futuros. De dois... é two futures? Two futures. Ah, então, é uma brincadeira com a tale of two cities, né? Ah, sim, sim. Que também falava, na verdade, fazia comparação, se não me engano, era sobre Londres e Paris na época, né? É. Com realidades diferentes. Os futuros paralelos. É. Um futuro muito... Malo. Mal. Simples, com pouco desenvolvimento? Não, não, não. É tecnologia pervasiva, mas é controlada da corporations, governments, governo, corporação, companhia. Sim, controlando a tecnologia. Outro, outro futuro, mais aberto, a tecnologia é ajuda das pessoas, as pessoas. Sim, e é controlada por elas também. Bem, mas é controlada pelas pessoas. Sim, as pessoas controlam a tecnologia. É um open source, livre, aperto. Fonte livre, né? Que é a ideia de, por exemplo, do Linux e outros, ou seja, que seria também essa ideia que se tem hoje, né? Que a programação, e a gente está falando de internet, está falando de tecnologia, e a programação é a base de tudo, né? Que sejam códigos abertos. Abertos. Para que as pessoas possam trabalhar. Você defende, né? O código aberto de internet. Você defende, your force? Defende, sim, sim. Claro. Eu, em, Firx, ela, Bits Conference. E, está, estava? Fui? Foi, estava. Foi, 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 associação de software livre. Ah, perfeito. E, trabalho muito bonito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Eles, 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 eles trabalham. Eles. Fenerico, vou te dar uma pausa agora, vou te convidar então para fazer, tomar um arzinho, porque, gente, ele fala, ele é italiano, né? Você já viu ele fala italiano, inglês, também espanhol, e está misturando para chegar no português e para conseguir também se fazer entender.